Canal Brasil Skateboard Se você realmente gosta de skate Eu garanto que você vai gostar muito do canal Então, se inscreva! Pensa num desenho Que eu sou viciado, é esse aqui O incrível mundo de Gumball Que tem um cara aqui Num tal de Peridote TV Aqui, 2.0, que ele posta direto Esses episódios da quinta temporada Que não tem na Netflix Na Netflix, se não me engano, vai só até a quarta Mas bom, vamos ver Se o bolo ficou bom, ó Se liga aí, ó E aí E aí Hoje o violão tá afinado, moleque Pra você que não me conhece Meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece Hoje eu tô igualzinho, Július, naquele dia Que a família vai dar um rolê Que ele pede um dia de folga Pois bem, hoje tá sendo o meu dia, sim E vou falar pra você Uma das melhores coisas de ser casado É a família, tá ligado? A família é da hora Mas de vez em quando, mano Você quer um dia só pra você Um dia de solteiro, certo? Hoje eu tô vivendo esse dia Pra você ter uma noção Agora já é... Deixa eu ver aqui no computador 5 horas da tarde Quando eu tô gravando esse vídeo E eu só saí de casa Pra comprar creme de leite Pra um bolo que eu tô fazendo E que eu vou comer boa parte dele sozinho Já que se a galera estivesse aqui Eu só ia comer um teco E o resto deles ia comer tudo Principalmente a minha macaquinha mais nova Porque ela adora bolo E hoje o violão tá afinado Eu passei o dia tocando Ah, mas esse violão é uma delícia de tocar E olha que ele tá meio empenado Ele não tá perfecto não, ó Eu dei uma diminuída aqui Nele, entendeu? Mas mesmo assim, ó Não sei se vai dar pra ver direitinho aí Ele tá meio empenado ainda Aqui no cantão aqui É preciso rolar uma força aqui, viu? Aí vai vendo Eu nem ia gravar vídeo hoje, tá ligado? Mas resolvi gravar esse vídeo aqui Porque vocês sabem Eu peso demais em vocês Pra vocês estudar E estudar de tudo Nunca ficar parado num canto só E se você escolhe alguma coisa pra você fazer Que você se aperfeiçoe naquilo Então eu toco o violão Desde os oito anos de idade Certo? Aí você deve pensar assim Nossa, negão Putz, você deve amar o violão e tal Não, na verdade Eu não comecei a tocar violão Porque eu queria tocar Eu comecei a tocar violão Porque foi um jeito de sair de casa Porque assim, ó Minha mãe, ela é cabeleireira E a gente E ela levava a gente pro salão de cabeleireiro dela E a gente passava o dia lá E a regra lá era simples Só podia sair se fosse pra ir pra escola Ou pra fazer algum curso Eu, no caso Inventei que queria fazer o curso de violão E comecei a fazer o curso de violão Foi assim que eu comecei a tocar Mas eu não era muito fã de tocar violão Eu tinha até vergonha de andar com o violão na rua Eu achava zoado isso Gostava só de tocar lá Mas é aquilo, né? E aí, foi nessa que eu dei um vacilo muito grande Enquanto eu tava na escola Eu não quis aprender partitura Eu queria tirar as coisas de ouvido Porque eu achava muito louco ver os tiozão Porque nos anos 80 Então você não tinha aula com gente jovem Que nem a gente vê na internet Você tinha aula com tiozão E aí, o que aconteceu? Eu acabei tirando muita coisa de ouvido Porque eu achava muito louco os tiozão tocando Mas não parei pra pensar Que eles tocavam daquele jeito Porque eles sabiam ler partitura Coisa que eu nunca aprendi Aí passou Fui crescendo Parei de tocar Nem pegava mais no violão O máximo que eu... Ó, pra você ter uma noção Eu parei mais ou menos com uns 13 anos Que eu comecei a fazer outro... Comecei a praticar esporte Comecei a fazer outras coisas Eu não tive mais a obrigação do violão E aí comecei a fazer com... Comecei a tocar de novo já com 17 Quando eu comecei a tocar pagode Entendeu? Eu sim, eu já fui pagodeiro Já tive um grupo e tudo Aí, por isso que eu toco tantos instrumentos Porque no grupo você tem que ser versátil Aí, quando eu voltei O máximo que eu sabia fazer era isso aqui, ó Não passava disso Aí, pra começar Foi nessa que eu aprendi a tocar teclado Eu aprendi a tocar teclado também de ouvido Usando a base que eu tinha no violão Por isso eu falo pra muita gente Que o teclado é mais fácil que o violão Quem toca violão Meu, em pouco tempo tá tocando teclado E aí Foi quando eu comecei a treinar também Por sequências Tipo a sequência de lá Que eu já fiz aqui antes Tá ligado? E aí Mas não peguei a partitura E aí foi onde eu caguei, mano Tá ligado? Eu sempre falo Mano, se há um arrependimento que eu tenho na vida Foi de não ter aprendido partitura Por quê? Porque a partir do momento que você não aprende Eu não aprendi a partitura Eu sei a tablatura Mas eu acho a tablatura ridícula Eu acho um jeito Eu acho que quando você Toca por tablatura Você assume Que você é um bocói E não consegue aprender partitura Tá ligado? Então eu preferi Não ficar ouvindo a partitura Não ler a tablatura Eu prefiro tocar de ouvido Assim De procurar Até achar E o problema disso Você tem dias que nem o de hoje Eu acordei hoje Era umas seis e meia da manhã Comecei a tocar umas sete horas Depois eu tô tomando café E só agora Agora tá certo Eu fiz um monte de coisa No meio do meu dia Não passei só isso fazendo Só agora que eu vim pegar A primeira parte dessa música aqui Quem toca violão sabe Que é a música Odeon Do Ernesto Nazaré É um puta musicaço Tá ligado? Olha Ainda tô apanhando até umas horas E não consigo fazê-la rápido Porque quem conhece a música Tá ligado? Os caras tocam assim Nossa Esse é o grande problema Então se você começou A aprender música agora Por favor, cara Começa a aprender partitura É chato É chato Mas você tem que aprender E principalmente trabalhar Muito em campo harmônico Também Porque isso vai te ajudar Pra caramba Tá ligado? Eu ia falar pra caralho Acho que pra caralho É melhor Porque dá ênfase Isso vai te ajudar Pra caralho Na sua vida musical E olha Não vai na onda Do popular Porque o popular Você pega a mina pra caramba Entendeu? Eu fazia isso daqui Quando eu era pivete Quem conhece a música Quem conhece a música Tá ligado Que eu tô fazendo tudo errado Mas quem não conhece Não sabe Aliás Quem conhece a música Mas não sabe tocar Paga mó pau Vê você fazendo isso Fala Caralho Esse maluco é foda Ele toca demais E não é você tocando tudo errado Aí quem olha Fala assim Nossa esse maluco toca muito E as minas ficam em cima de você E tal E aí é que você caga Pra partitura E aí é onde você Se perde Porque se você não aprendeu Quando era pivete Quando você é mais velho Você não vai conseguir Conselho do negão Você não consegue Quando eu tinha grupo de samba Todo mundo achava muito louco Todo mundo achava muito louco As minas pirapeguem mulher pra caralho Nessa época Meu Deus do céu Pra você ter uma ideia De como o povo gosta De músico Que toca popular Tá ligado Tinha um moleque Que andava com a gente E ele só andava com a gente Ele não tocava nada Ele só carregava o instrumento Só carregava Ele era tipo o nosso hold Só que ele Se vestia Eu não Mano Eu sempre fui o mesmo Desde sempre Camiseta e bermuda Tá ligado Eu estudei Pra usar bermuda E é assim que eu É o meu uniforme Camiseta e bermuda E esse moleque Ele era o pagodeiro Todinho Quem andava Achava que eu Era o hold dele Tá ligado E ele pegava as minas Simplesmente porque andava Com o instrumento Debaixo do braço Bom Então é isso Eu só queria deixar um recado Pra vocês Hoje tá sendo um dia Muito legal pra mim Tô sozinho Daqui a pouco a família Tá chegando aí Eu volto a minha rotina Normal Então é isso moleque Não esquece Não esquece de compartilhar Não esquece de compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você tá estudando música Por favor Aprende a bendita da partitura Não fica com preguiça Não Eu sei que o popular Atrai as menininhas Você vai pegar a mulher pra caramba Mas aí mais pra frente Você vai sentir falta De saber Olhar ali pra uma partitura E saber tocar Tá ligado Porque fazer cifra Fazer essas firulas Que o negão faz É mó boi Vocês vão aprender rapidinho Mas mano O importante mesmo É aprender partitura Firmeza? É nóis Num dia de julho Olha só o bolão que eu fiz E mano Já mete o dedo no like aí Se inscreve no canal Se você achou que o bolo ficou da hora Porque ele tá feio pra caralho Tá ligado? Mas o importante não é se tá bonito É se tá gostoso Vou cortar o bichão Se liga O recheio ficou muito mole Não dá nem pra ver direito Onde eu tô cortando Tô cortando aqui Cadê? Vamos ver se tá pra tirar Aqui inteiro Essa fatia Ó Caraca Malandro Também a parte boa Do recheio aqui Ficou toda aqui pra dentro Né? Aí vem pra cá Ó Se liga o recheio escorrendo Eu acho muito foda isso Vem pra cima Aí ó Da hora hein Me lambeu os beiços E aí Liga o recheio escorrendo